E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, eu sou o idealizador do canal. E hoje eu vou te explicar um passo a passo de como fazer pra parcelar o teu IPVA de 2024 através do teu celular. Eu vou te explicar uma método muito simples que tu vai conseguir poder fazer. Eu já deixei em aberto aqui o site do Detran pra te mostrar o valor, tá? 2.541 eu tenho de IPVA pendente pra poder pagar. Então, eu vou te explicar como eu vou fazer pra parcelar. Lembrando que vários estados já acabou o parcelamento IPVA. A gente vai ter que agora utilizar sites parceiros pra poder fazer esse parcelamento. O que eu vou te explicar hoje é o aplicativo Usapay. Usapay é o seguinte, Usapay é uma plataforma que tem convênio com 25 Detrans. É credenciado, tá? É 100% no Reclame Aqui. Então, tudo que tu colocar nesse site, ele vai verificar direto com o Detran. Vou colocar a telinha aí pra vocês poderem ver. Telinha aí. O que acontece, pessoal? Ele tem a RA1000, que é uma nota do Reclame Aqui, quando ele tem posicionado todas as respostas respondidas, tá? Ele tá com todos os Detrans. Ele tem credenciamento. Só que pra te poder fazer o parcelamento através desse aplicativo, tu precisa ter um cartão de crédito disponível. O legal desse site é que tu também consegue fazer o IPVA, o parcelamento, com dois cartões de crédito, caso tenha algum problema. E como é que funciona esse parcelamento? Tu vai colocar a placa. Eu vou colocar o meu. E coloca um e-mail qualquer. Um e-mail, porque eles vão te mandar um e-mail depois com alguma confirmação do teu cadastro. Tu vai consultar. E como ele já tem vínculo direto com o Detran, essa empresa, a Zapi, ela é específica, tá? Específica de pagamentos de IPVA. Então, tu pode ficar tranquilo. Eu vou colocar aqui, ó, o meu celular, que ele vai pedir pra confirmar. Vou avançar. Agora vai mandar um código de SMS pra eu poder responder certinho. Ó, chegou. 437657. 437657. Eu avanço. Ah, a descrição desse aplicativo vai tá aqui, tá? Na descrição. É um linkzinho que tu clica, que tu já entra direto. Agora eu vou colocar aqui o meu cadastro. Porque tem que fazer um cadastrinho certinho com eles, tá, pessoal? Vou criar a conta. Seja bem-vindo. Ó, agora eu vou começar. Eu posso utilizar Zapi Folia. Coloca ou utiliza o copom, que ele vai te dar 20%. Pra não te preocupar com o site, olha na descrição do vídeo que vai tá aí, tá bom? Olha só. Qual foi o valor que tá grifado aqui na tela aqui do Detran? 2545. Olha lá o valor que aparece. 2541,30. Eu falei 45, não. É 2541,30. E aqui o pagamento do IPVA, 2541. O que eu acho interessante nos Zapi? Eu consigo pagar até multa parcelado. Aqui o licenciamento não tá, porque eu já paguei o licenciamento. Então, eu consigo pagar o IPVA, consigo pagar o licenciamento. Eu consigo pagar tudo parcelado, ó. Beleza. Eu quero parcelar por eles. Eu já utilizei o código do cupom, eu boto continuar o pagamento. Zapi Folia 20, já tá com desconto, ó. Ia ficar 12 de 312, agora ficou 12 de 297. Totalizando 3.500. Eu posso parcelar isso em 12 vezes. O que ele te mostra aqui? Que a gente consegue, se tu quiser, pagar em 12 vezes com dois cartões de crédito. Ou, se não, o Ticket Gold, que vai ser 3.120. Ou, se tu quiser fazer um PIX direto, vai ter só, se não me engano, uma tarifa de 5 reais de processamento. De resto, não tem. Então, tu consegue pagar pelo celular. Se eu colocar pagamento por dois cartões e apertar Continuar, ó. Eu faço primeiro o cadastro do cartão. E depois, eu cadastro o outro cartão. E aí, eu boto o valor que eu quero, ó. Por exemplo, nesse cartão aqui, eu vou ter que colocar o valor. Ah, eu quero fazer 1.400 nesse cartão. Beleza. Ele vai botar 1.400. Ele vai te dizer, ah, tu quer fazer então 12 de 153? Sim. E o restante do cartão, eu quero fazer aqui. Que ele já vai estar calculando no outro cartãozinho impresso, ó. Deixa eu só escolher aqui 12 vezes. Beleza. E ele já vai direcionar para o segundo cartão. Que aí, o valor vai ser direto, tá? Segundo cartão, vai ficar 12 de 159. E vai faltar 1.454. Fez todo o procedimento, tu avança e faz a quitação. Quando é feita a quitação e até dois dias úteis, eles já fazem a quitação do teu contrato, tá? Direto com o Detran. E aí, tu já consegue emitir ele normalmente. Agora, se tu não fez o parcelamento da primeira vez, tu só consegue fazer parcelamentos através de sites parceiros. E o que eu confio, o único site que faz esse tipo de parcelamento é a Asapay. Por isso que eu já coloquei o cadastro dentro. Agora, eu vou tirar umas dúvidas de vocês em relação a pagamento. Então, para pagar pelo celular é só para fazer isso aí. Tem umas dúvidas muito interessantes aqui, que as pessoas querem saber. Vocês parcearam no boleto? Não, apenas no cartão de crédito. Como eu emito o meu novo CRL? O pedido foi aprovado após análise. Temos 48 horas, dois dias, para dar a baixa junto ao órgão. Deixando a baixa, basta acessar o aplicativo da Receita, carteira digital de trânsito e fazer a emissão. O que acontece? Se tu fizer esse parcelamento, tu já sabe que hoje o governo, ele não emite mais o documento de encaminhar para casa. Tu tem que baixar o aplicativo da carteira digital ou do CRLB digital, baixar o documento para poder utilizar. A gente sim paga uma taxa de licenciamento, que eu não entendo para quê, porque não é nem emitido. A baixa no atendimento presencial é mais rápido. Diferente do online no atendimento presencial, é que eles têm atendimento presencial também, pessoal. Esse site aqui é muito completo, o link vai estar na descrição desse vídeo. Então, é a única agora maneira que tu tem de conseguir parcelar em até 12 vezes e te livrar de uma vez por todas do IPVA nesse ano de 2024. E não te esquece, dá para te pagar multas anteriores também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixe teu like, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!